Olá a todos, hoje nós vamos iniciar uma nova disciplina, vamos conversar sobre a suinocultura. Como sempre é bom no início, é bom a gente apresentar sobre o que a gente vai falar nessa disciplina. De acordo com a emenda, nós iremos ver um panorama da suinocultura mundial e nacional, a importância econômica e social da suinocultura, raças e cruzamentos em suinocultura, caracterização das principais raças exploradas da suinocultura industrial, Landrace, Lajuaite, Pietran, Duroc, Rampshire e Meisha, mas nós vamos falar um pouco também das raças nativas, o manejo da criação em todas as fases, a importância do manejo adequado à fêmea suína gestante e lactante, o manejo reprodutivo do macho e da fêmea e um pouquinho de manejo sanitário, dando enfoque em um cronograma de vacinação interessante aqui para nós, para a nossa realidade. Entre os objetivos da disciplina, conhecer a cultura da produção de suínos como importante atividade econômica, de forma a ser capaz de identificar as etapas de produção, desde o planejamento, as instalações, equipamentos relacionados, nutrição, sanidade, genética, até a obtenção dos produtos finais. Agora nós vamos dar uma noção para vocês de como é que o suíno se encontra dentro da classificação taxonômica. Dentro do reino, a gente não podia imaginar diferente, fica dentro do reino animalha, pois é dos animais, filocordata, que possui sistema nervoso central, classe mamalha, pois é um mamífero, ordem artiodátila, pois ele tem biungulado, e a subordem suiformes. Aí é que começa a ficar um pouquinho complicado quando a gente vai para as famílias, mas vamos tentar trazer aqui da forma mais simples. Dentro da subordem suiformes, nós temos duas grandes famílias importantes. A taia suídea, onde a gente vai encontrar o cateto, o queixada e o pecare do charco também. E a suídea, onde nós temos os babirocinos, o facocoerinos e os nossos suínos. Dentro da família taia suídea, a gente tem os gêneros importantes. O taia su, e dentro do taia su, nós temos dois grandes representantes mais importantes aqui, não só no Brasil, mas também para a América do Sul como um todo. É o taia su, ta jacu, que é o cateto, ou o pecare de colar, também pode ser chamado de kaititu. E o taia su pecare, que é a queixada, ou o pecare do queixo branco. Eles têm algumas diferenças em número de cromassomos, etc. Mas, morfologicamente, a gente pode diferenciar eles assim, que o queixada é um pouco mais, um porte um pouco maior, e ele tem esses pelos brancos aqui no queixo, caracterizando o nome queixada. Já o cateto, ele tem um porte um pouquinho menor, e ele tem esses pelos brancos formando um colar, por isso o nome pecare de colar. Mas eles possuem hábitos muito semelhantes, e características morfológicas muito parecidas. Aí, na família Suídea, nós temos outras subfamílias, que é a família dos babirocinos, que são esses animais bem estranhos aqui, que habitam ali a Ásia, Indonésia, aquelas regiões ali. E a subfamília dos facocoerinos, onde a gente tem o facocheiro, que é chamado popularmente de javali africano, mas é outra espécie. Não é javali, porque o javali está dentro da subfamília dos suínios. Então, ele é um facocheiro ou um facocoerino. Dentro deles, a gente pode destacar o pumba do timão em pumba, que é conhecido como javali africano, mas não é, ele é um facocheiro. Dentro da subfamília dos suídeos, nós temos o subgênero SUS, e a gente destaca dois gêneros, que é o gênero dos javalis e o gênero dos suínios domésticos. Ou seja, eles têm proximidade familiar muito grande. Os javalis têm aproximadamente 36 espécies, e o suíno doméstico é representado por um único gênero, uma única espécie, que é o SUS escrofodomésticos. ou SUS domésticos. Acredita-se que o suíno doméstico foi originário de vários cruzamentos que ocorreram entre os javalis europeus e os javalis asiáticos. Dentre os javalis europeus, eles são de maior porte, e têm várias espécies, como o SUS escrofa férus, SUS escrofa escrofa, SUS escrofa mediterrâneos. E os javalis asiáticos, nós temos dois principais representantes, que é o SUS escrofa vitatus e o SUS escrofa cristatus. Então, o cruzamento desses javalis aí, acredita-se que deu origem ao nosso suíno doméstico. E é esse aqui hoje, que pode ser chamado de SUS domésticos, simplesmente, ou SUS escrofa domésticos. Bom, essa foi nossa primeira aula de suínocultura. Até a próxima!